Eu joguei 18 anos no futebol, e a coisa mais certa é que todo mundo fala que o jogador morre duas vezes. Ele morre quando ele para de jogar, ele morre quando morre mesmo, está velho. E foi difícil, cara, para mim, até hoje. Já faz oito, nove meses que eu parei, não, sete meses que eu parei de jogar, é doído. Tipo assim, não tem como tu, tipo, ah, eu aposentei, esqueci, pronto. Não, você sofre. Vê uma final de campeonato na televisão, eu falei, porra, porque eu parei de jogar, podia estar jogando. Mas você tem que ter a consciência que uma hora o seu corpo sente. E eu acho que, tipo, o jogador que quer parar de jogar, ele tem que sentir o corpo dele. Quando ele começar a treinar com muitas dores, quando as dores não sumir mais, fisioterapia não dá mais jeito, sabe? Você trata aqui, vai para treino, você continua a sentir a mesma dor. As lesões antigas, elas te prejudicam. Porque em toda carreira você vai ter lesões, é natural o jogador ter lesão. Então essas lesões, quando você vai ficando mais velho, elas vão te atrapalhando. Que fala, pô, eu tive um monte de lesão muscular. Então no final da minha carreira eu já sentia muito as lesões que eu tinha na panturrilha. Tipo, eu estava no Novo Hamburgo agora, eu tive duas lesões de panturrilha. Então todo mundo fala que é a lesão do cara que já está parando, entendeu? Porque o corpo não aguenta mais, essa é a real. Tem as pessoas que falam, pô, você está magrinho, Luiz, volta a jogar. Eu falo, não é magrinho, volta a jogar. É que você todo dia, você tem que treinar. De manhã, de tarde, você tem que se condicionar para jogar. Que bom se fosse, se eu tivesse só, passava a semana toda descansando e domingo chegava para jogar. Eu ia jogar até 45 anos. Não, mas você tem que, todo dia você tem que treinar. E você treinar todo dia desgasta, seu corpo se desgasta. Aí já vem todo um histórico de lesão, de jogos que tu jogou e tal. E aí você tem que sentir o teu corpo. Falei, pô, não, peraí, quero jogar. Por mim eu jogava até 60 anos, mas agora é hora de parar. Deu e pronto, e vai seguir a vida, que tem toda uma vida pela frente ainda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho